Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou preparar um mini pan com azeitonas pretas. Então aqui eu tenho 300 gramas de mini pan, 100 gramas de azeitona preta que eu já tirei o caroço, um punhadinho de manjericão fresco, meia cebola que eu cortei quadradinha, três dentes de alho, uma ponta de colher de café de pimenta do reino, uma colher rasa de chá de orégano e 200 gramas de tomate sem pele. E o queijo parmesão ralado para servir. Aqui eu coloquei 2 litros de água fervida e vou pôr meia colher de sopa de sal na água e vou pôr no macarrão para cozinhar. Agora aqui na minha panela eu vou colocar 6 colheres de azeite. Vou esperar aquecer um pouquinho. Vou colocar o alho e a cebola. Não estava muito quente, mas eu espero dar uma douradinha. A cebola já deu uma murchada, agora eu vou colocar o tomate. Agora eu vou colocar o orégano, uma colher de chá de sal, meu manjericão, a pimenta do reino e vou esperar esse molho cozinhar um pouco. Vou deixar ele por uns 15 minutos aqui cozinhando. O molho já cozinhou, olha como ele encorpou. Agora eu vou colocar a azeitona preta. O macarrão também eu já escorri, está al dente. Esperar um pouquinho aqui agora e já vou colocar o macarrão. O macarrão já está cozido, deixei ao dente porque ele vem para o fogo aqui agora. Vou colocar um pouquinho da água do cozimento, pouquinho. Experimentei o sal, está sem sal, vou colocar mais uma pitada de sal aqui. Aí vou mexer e desligar o fogo. Olha que delícia de macarrão, gente. Olha isso. Mais um pouquinho de queijo. Olha que delícia de macarrão. Olha que delícia de macarrão. Obrigado.